O povo gosta demais de Arrocha, é ou não é? Arrocha que ela gosta, né? Já diz, né? É bacana, realmente o ritmo meio que contagia a todos. Ontem a gente percebia assim a cara de felicidade do Chibel ouvindo os acordes lá do Neguinho Maravilha. Agora falando em Arrocha que ela gosta, você tava contando o fuxico da Anitta. Olha, você quer saber da vida da Anitta? Pergunta pro Paulo lá. Não, Paulinha, ela tava fazendo um show aí na Itália, exatamente lançando... Deixa eu ver se é essa daqui... Exatamente, ela foi pra cantar, participar do show do Félio de Palma, exatamente. Aí ela fazendo lá, quando ela soube que ia pra essa apresentação na Itália, ela fez um convite via redes sociais pra o Michele Moroni, que é um ator que tá bombando aí com um filme na Netflix. O filme chama-se 365. Ei, bota aí o ator, deixa eu ver. Michele Moroni, procura aí a foto dele, Michele Moroni. Deixa aí, Maurício Melo. Cabra tem 1,90m, 2m de altura, todo saradão bonitão. Ela mandou logo uma mensagem pra ele dizendo que queria encontrá-lo no show. No show? Só que ele não foi, não apareceu. E ela pediu, inclusive, ajuda pro povo italiano pra levá-lo lá, pra encontrá-la. Ah, ele devia estar, ele tava numa fazenda. Mas como a Anitta, Anitta, no dia seguinte ela lamentou, olha, ele nem apareceu e tudo, ela mesmo... Tava numa fazenda. É, é verdade. Ela não tinha internet. Pois é, não tinha. Isso acontece, né, Chibet? Chibet já levou muito fora na vida. Mais ou menos. Aquele momento de puxar pra dançar, né? Bota a foto dele aí, vamos dançar. Pra quem não conhece o ator, bota a foto dele aí. Bora ver se consegue botar aí na tela. Chibet se ar... Conceda a minha estradança. Não, tô cansada. Esse aí? É esse aí, ó. Ela chamou ele, mas ele... Ali, olha, ali, ó. Chamou, mas não... Levou um fora dele, tá vendo? Olha, ele tá na Itália mesmo. Cadê, Maurício Melo? Chibet se ar... Tá bom, Paulinha. Me manda tirar. Já chega, Paulinha, já chega. E a tatuagem dele, gente. É que é Chibet se ar em cima de mim, é? Tu tá incomodado que eu tô olhando o rapaz? Deixa o medo que tem que preocupar com esse meu marido. Vira, caralho. Não se faz.